Teste teste 1 2 1 2 olá 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 Humm Todo mundo já postou esse jogo Todo mundo já brincou Todo mundo já virou, menos eu Como eu já joguei, eu nem sei se eu postei o primeiro Horizon No canal Mas eu tô no começo Vim no começo E Sempre coloco o demo pra mostrar o jogo Como é que é o jogo, o que eu acho do jogo E acabei me atrasando Tô vendo aqui que foi esse jogo Tá nevando Engraçado, eu subi sim e essa montanha Não tava nevando Nevando Aqui é o comecinho do jogo Pra quem jogou Pode desconhecer Ah não, esse aqui eu fui É o comecinho do jogo Tem nada ao tamanho desse mapa Nada ainda História demais Só que Como eu tô jogando muito O Saberpunk 2077 E Né, vamo pro Parts O que eu tô achando do Lazarena logo Divi Despo O que eu tô Poder 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 por alto assim cara o gráfico realmente eu olho nos NPCs não olhando para Eloy não porque Eloy tipo o de menos ele é o demais mas é o de menos de detalhe que você vai ver que com certeza eles vão colocar um capricho maior no protagonista mas o que é muito interessante a gente sabe que o gráfico deu uma pouca melhorada a época passada o crisis remaster é o NPCs tá muito bonito assim tá no nível que detalhe grande pra caramba enfim no jogo pra quem jogou primeiro com todos os mesmos atributos a game play não mudou muita coisa tem mais coisas mais armas que você usa por exemplo eu vi que eu não posso acessar agora eu acho que eu preciso de uma arma específica específica eu tô cru com o jogo eu posso falar nem sei dizer que pelo jeito a história vai ser grande pra caramba porque spoiler aqui no começo do jogo não é spoiler nem direita ela tá indo pro oeste pra... você é uma ladra? é... tentar achar o cara lá do primeiro achar respostas por não acabar blá 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 não quer dizer que eu vou pro oeste vai ter um coisa que eu vou fazer o jogo não vai acabar acredito que eu ali não vai ter um DNA talvez eu vou pro norte eu vou pro sul eu vou pro outro jogo talvez eu vou ter outro título com certeza vai ter um terceiro título de jogo e eu vou colocar no canal eu vou prever que a continuação desse título vai sair somente no final do Playstation 5 uns 4, 5 anos depois desse título aí vai vendo olha só quem diria hein antes de me ferir eu ia subir naquela torre ali pra tentar pegar isso você conseguiu chegar antes de mim isso deve te recompensar pelos seus esforços eu sou uma mercadora honesta afinal uma das coisas que eu acho que as vezes a gente fala eu acho forçado mas é verdade a Eloy sempre quando ela vai falar respeito da história principal ela vai colocar ela como uma lobo solitária e vai falar somente eu vou estar no zelo eu consigo fazer isso se não é realmente ela porque ela tem todo o código genético as paranauê pra poder resolver tipo assim ela é a chave pra muita coisa pra muita coisa é não é que é só tipo assim se ela morrer o mundo morre é isso ela é a única chave que tem pra muita essa aqui foi legal ó o xing mesma coisinha tá vendo como eu tô cru não tem nada eu não levo tá você apertar o triângulo você joga um arco mas que o barulho sai do controle corremos pegamos ah verdade esse negócio do escorregar aqui ficou legal porque tipo assim ele pegou o outro jogo o firecry o firecry o último que saiu o o papai 6 se você tiver numa vala tipo e você apertar o qual que tiver correndo apertar o quadrado ela vai deslizar deslizando até achar um lugar pra plantar que eu achei legal ah eu achei poderia ter feito é tipo assim ficado com pelo menos com a metade das habilidades você se cuida poder já que é continuação do jogo a gente poder ter ficado com alguns atributos ou todos os atributos do jogo anterior aí você poderia colocar numa dificuldade maior por exemplo assim continuar o jogo tipo um game plus assim mas tá bom o gráfico do jogo tá eu tô no começo então pra mim já tá foda tem muita coisinha aqui agora uma coisa que eu não gostei muito tá vendo esse aqui ó quando você aperta isso aqui esses negocinhos de você subir parede um monte de pontinhos vermelhos os amarelos você pode escalar que eu não gostei que eu achei muito assim que eu achei que isso é necessário pra poder eles poderiam simplesmente copiar Assassin's Creed e deixar ela escalar em qualquer superfície ou dependente da superfície ela escalar não tinha problema porque meio que não faz sentido eu poder escalar olha tá vendo eu escalo um pedaço grande ali e esse pedaço sem escalar não faz sentido ah mas é pra poder dar um pouco mais de dificuldade porra sério pra escalar que o dano no jogo eu entendo mas pra escalar não né agora eu não sei o lugar daqui eu não sei o que é isso porra eu vou descer agora eu acho que ia embora ah que legal esse aqui eu não tinha feito não ela o detalhezinho mata ela pula ela encolhe os braços nossa então foi oxi o olho um monte de gol cara ficou muito muito bonito o gráfico ah e também tem uma parada de chama de baú igual residentível por exemplo você pega um monte de itens aí fica aquela coisa de do pai se tem do pai essas estranhas você vai catando item joga no baú e são lugares esses baús para ficar a partir de lugares onde você vai pedir equipamento da pessoa né o pegueiro da pessoa e com certeza aqui você tem que catar muito cara muito eu volto de falar eu tô no começo do jogo começo e e não jogo pelo que eu tô vendo vai ser um jogo muito fácil tá tudo bem lá em cima agora você liga ah não não eu só tô tentando puxar assunto tá se saindo muito bem o cara foi onde que o tubi ali para poder pegar uma menina para salvar ele não quis essa moça aqui até a parte 300 de vida tinha legal esse negócio aqui agora aqui ó árvores de habilidades agora tem muita coisa de habilidades muita coisa ou seja dá para você ver o tanto que o tubi é grande tanto que o tubi é grande então meio que eu para mim ele se torna meio um ele se torna meio que um RPG eu tô no level 10 ele se torna um RPG cara eu achei legal só que aquele negócio você tem que ter uma puta paciência para você é batalhar você viu você viu o bicho novo dessa porrada viu o bicho novo antigo passou na sua frente dessa porrada evita evita muito ir de cavalo é mas é longe mas pelo menos quando você chegar nos seus objetivos você vai estar forte você vai enfrentando isso aí vai te deixar ser forte acho que se você tentar fazer as missões principais sozinho de cara direto eu acho que tem uma certa dificuldade para você tirar penso eu né o primeiro mesmo eu já tinha o primeiro mesmo eu já tinha por isso que eu tava com a cana enfim por exemplo aqui ficou mais difícil ah detalhe né galera é a questão disso aqui ó pra ver caçar animal no final porque tem por exemplo tem bolsa aumentar a bolsa de de flash aumentar a bolsa de explosivo é tipo em Far Cry tem isso aqui também né sabe é a mesma coisa do 2 esse aqui eu acho que eles podiam melhorar nesse não é caçar o bicho não vou pegar um guaxininho tá você segura o r1 r3 acho que o r3 segura o r3 vai dar essa visão porque se só apertar ele vai dar só o scan então vou entrar no mapa e tipo aqui eles estavam entrando os animais né eles ficam no mapa eles ficam as cores mais escuras é porque você já passou nesse local e quando você não passa eu acho que eu passei em tudo aqui ou seja eu vou pra cidade aí daqui acho que vai abrir mais quando você não passa esse local específico aqui por exemplo passei aqui tá clarinho eu não consegui passar mas aqui eu não passei porque é uma vila onde as meninas deixaram entrar não sei se é específico pra passar lá porque tá enfim o que eu quero dizer é o seguinte tá aqui ó esse animal esse animal então eu tô precisando do guaxininho ou do porquinho pra poder matar pegar alguma coisa pra fazer algo não eles não eles não colocam especificado aqui eles colocam misturado ou seja você tá numa região tem ninguém tem ninguém tem ninguém tem que andar matar um bicho poder achar um bicho específico pra ver se tá perto e outras você mata o filho da mãe às vezes você mata muito nem sempre te dá o item que você precisa tem o que é pode ser a carne pode fazer um item pode às vezes pode ser uma coisa mais difícil pode ser um um olha lá um poitinho beleza mas aqui ó ali ó esquilinha olha lá ficou roxo acho que tem os dois ficou roxo ou seja é o negócio que eu preciso então você tem que ficar matando pra ver se te dá o item que você precisa tudo bem até que eu não falo nada não ai porra enfim tô falando mal do jogo não é detalhezinho pequeno nada a ver poderia facilitar mas é um jogo que cara dispensa comentário esse demo que eu tô mostrando aqui por alto cara a venda é muito mal muito bonito pensar que realmente pode vir um jogo com qualidade desse aqui pra cima ainda bem se vocês nunca jogaram tem um playstation e nunca jogaram Horizon igual eu eu fui jogar Horizon em 2020 em 2020 eu comprado o jogo em dois foi agora não lembro não eu comprei o jogo um tempo depois de ser lançado não minto eu comprei o jogo em 2020 e fui desculpa e fui terminá-lo jogar ele em 2022 em 2021 jogar mesmo eu vou pegar pra jogar tá legal? gotinha da água caindo na roupa dela e eu achava o jogo muito hum hum sabe hum sem graça eu joguei lógico no começo do jogo eu não gostei muito não mas depois que você pega dá umas duas três horas de jogo pra ele começa a evoluir gente não tô dando uma análise pra vocês não mas compensa pra caramba eu tô com um cara que tá falando pra vocês que é um cara que jogou jogo pra cacete tudo quanto é tipo de título que você possa imaginar vida esporte IRP ação criança adulto compensa o jogo compensa eu espero que esse aqui a história engata de uma forma melhor por enquanto eu sei que tá legal por causa que a continuação da história do último jogo então parou no mesmo lugar então já tava me interessando mas espere que não fique na mesmice como alguns caras falam que demora a engatar que as histórias as histórias secundárias sejam melhores que a do primeiro umas eram boas outras nem tanto mas isso aí pessoal que nem tem playstation dá uma horazinha pra esse jogo compensa pra caramba enfim esse foi só um tema mesmo demonstração mesmo tá aqui postar no canal do que eu tô jogando e mais tarde eu tento colocar Shadow Warriors que saiu aqui na playstation now e o Ryzenz remasterizado remasterizado também saiu aqui na playstation now bem só foi mais um demo obrigado por assistir hein bora pra próxima né e ah é detalhe né tem isso agora fazer todo um procedimento com esse OBS aqui rrrr bora pra próxima